Salve galera do Youtube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazeram mais um vídeo no canal mais ativo de todo o Youtube E hoje vou trazer um vídeo aí pra vocês falando algumas coisas que ninguém fala sobre o desbloqueio do Nintendo Switch Bom, eu já fiz um vídeo mostrando algumas coisas que eu falei se vale a pena ou não o desbloqueio do Nintendo Switch Você consegue clicando no card que vai ficar aqui em cima em algum lugar Dessa forma, se você não assistiu, oriento você a assistir, pois tem bastantes informações importantes E se você tem dúvidas sobre o desbloqueio, eu acredito que esse vídeo vai te ajudar Mas não vamos enrolar, vamos direto ao ponto desse vídeo Primeira coisa que eu gostaria de falar pra vocês, como que fica a parte de jogos? Desbloqueei meu Nintendo Switch, como que eu faço agora pra colocar jogos? Toda vez que você desbloqueia o Nintendo Switch, se você faz com... No meu caso, eu paguei uma pessoa pra fazer o desbloqueio do Nintendo Switch Existe uma loja lá dentro, um aplicativo, que é como se fosse um jogo na verdade Vai aparecer lá como um tinfoil Este aplicativo é como se fosse uma store, uma loja E lá você consegue baixar os jogos de forma gratuita Tem os servidores gratuitos e claro, tem os servidores pagos O servidor pago nada mais é que uma pessoa que tem um Google Drive Com uma porrada de jogo, você paga pra essa pessoa ali uma vez Que eu optei por essa opção Você paga ali e tem acesso ao catálogo de jogos Aquela pessoa colocou ali disponível no Google Drive dela Porém, tem servidores gratuitos É importante frisar que já aconteceu recentemente Dos servidores gratuitos ficarem meio fora Deram um problema aí, ficou meio offline Você não encontrava jogos, era algo assim meio... Aconteceu aí Mas hoje em dia já voltou ao normal Então é bom você ficar atento em relação a isso Porém, você também consegue... Outra coisa legal é que você consegue De repente um site aí na internet Você pega do seu computador E procura lá o arquivo do jogo que você quer Você baixa e consegue transferir para o Nintendo Switch Importante colocar também uma nota de que Essa transferência pode ser via DBI Que seria um software que tem dentro lá da parte de desbloqueio Ou você coloca o SD Card em um adaptador E coloca no seu computador e faz... Copia o arquivo do jogo para o cartão de memória Sendo assim você instala através de um instalador Que seria o Team Phone Eu nunca fiz dessa forma Eu sempre faço pela loja Que eu acho muito mais... Eu acho muito mais prático Pra mim é muito mais prático Porém, tem essa opção também Atualização Bom, como vocês sabem Vira e mexe A Nintendo atualiza ali a firmware e sobe As versões vão sendo atualizadas cada vez mais E como que fica nessa parte do desbloqueio? No desbloqueio Como eu já cheguei a falar no outro vídeo O seu Nintendo Switch é como... Ele vira como se fosse dois Nintendo Switches Tá? Um que seria um bloqueado Com tudo ali, a loja da Nintendo E a possibilidade de você poder fazer compras E baixar os seus jogos originais E a parte que seria uma simulação ali Um clone, né? Que seria a Emunend Alguma coisa ali Diferente É igual, né? Mas assim, ela é diferente Pois ela não se conecta a nada na Nintendo Todo método de atualização tem que ser feito por lá Então, em primeiro lugar Quando você for atualizar o seu Nintendo Primeiro você tem que atualizar a parte do desbloqueio Dentro da loja lá de desbloqueio Você encontra alguns softwares Algumas coisas pra fazer ali a atualização Do seu software de desbloqueio No meu caso é o Atmosphere E depois, dentro da própria... Lá na parte do desbloqueio Você também atualiza o firmware Então, primeiro você faz toda a atualização Da parte de desbloqueio e firmware E depois do método oficial E você loga no Switch Por parte oficial Lá pelo sistema oficial dele E faz a atualização por lá Nunca ao contrário Nunca faça primeiro a atualização oficial E depois desbloqueio Sempre o desbloqueio primeiro Então, é muito simples de fazer Terceira coisa O cartão SD Quando você faz o desbloqueio do Nintendo Switch Você perde a memória interna Não sei se em todos os casos Mas no meu caso A memória interna é perdida Porque todo o sistema do Nintendo Switch Fica no cartão SD Então, é importante ter um backup do cartão SD Coisa que eu não tenho ainda Mas tudo bem É importante ter um backup do cartão SD Porque se o cartão SD der problema Ou você tirar o cartão E tentar ligar o Switch Nada vai acontecer Tá? Isso é muito importante O cartão SD Ele é a vida do Nintendo Switch nesse momento Então, ele vai perder a memória interna Porque tudo vai ser instalado Até a parte original Vai ser instalado no cartão SD Então, é interessante ter um cartão de 128 Para mais Quero jogar online Para jogar online Você consegue normalmente Porém Ou na parte bloqueada Tá? Então, é lá na CisNand É o original A parte original do seu Nintendo Switch Então, você consegue jogar online Logando por lá Porém, com nenhum jogo Que você tem na parte desbloqueada Então, é só jogos que você realmente tem original Que você comprou algo desse tipo Ou que não requer uma assinatura da Nintendo Online Você consegue jogar online Temas Você pode colocar temas customizados Coisas que a Nintendo Que é um absurdo Que ela não disponibiliza isso ainda Para os usuários Na parte do desbloqueio Você consegue colocar temas Porém Eu já coloquei Já travou o meu Switch algumas vezes Na hora que eu fui fazer a atualização Importante Na hora de fazer a atualização Não pode ter nenhum tema instalado Porque isso dá um baita de um BO Então, eu não aconselho a colocar temas Temas De um BO Mas, se quiser colocar Tem uma opção dentro Na lojinha lá da Nintendo Desbloqueada Na parte do desbloqueio Controles Como eu tinha falado no outro vídeo É possível configurar controle de Playstation 4 Para jogar Ou do Playstation 5 Para jogar no Nintendo Switch Sem a utilização do adaptador 8-bit duo Somente no desbloqueio Ah, mas se eu quiser jogar Já que o meu Nintendo é desbloqueado Eu vou jogar na parte original Vai funcionar o controle do PS4? Não Não vai Vai precisar de um adaptador Ou o controle original do Nintendo Mas, se você for jogar no desbloqueio Funciona E RetroArte Gente É muito legal Você poder colocar jogos retro No seu Nintendo Switch Para isso Você precisa de um software chamado RetroArte Também é possível você baixar em diversos lugares Inclusive, dentro da loja de desbloqueio Você consegue encontrar Você instala o RetroArte Coloca as ROMs dos jogos Que você quer colocar PS1, PSP, Nintendo Mega Drive E joga no seu Nintendo Switch É interessante É legal Porém, no meu ponto de vista Eu coloquei só alguns jogos Poucos jogos Porque, querendo ou não Utiliza ali a memória E nada mais justo na minha opinião De colocar a memória Para usar jogos do Nintendo Switch Se eu quiser jogos retro Eu jogo no Mio Mio V2 Que eu comprei em Mini Que tem vídeo aqui no canal também Bom, espero que tenha ficado claro isso para vocês Se vocês têm alguma mais Alguma dúvida Deixem nos comentários Também segue no Instagram Que você pode também mandar um direct para mim Eu passo contato de quem fez Foi aqui em São Paulo E espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou deixa o like Se inscreva Se curtiu Fui